Estava um pouco em decisão entre duas áreas bastante distintas, informática e biologia. Meus dois pais são biólogos. Eu cresci vendo eles trabalhando e conservando. E eu gostei muito da dinâmica do biólogo. Eu escolhi engenharia ambiental porque eu sempre achei que gostaria de contribuir para a vida das pessoas de alguma forma. É uma profissão que desde pequeno eu sempre admirei. Eu acho que talvez isso é o que mais me encanta nas ciências sociais, é a possibilidade dessa interação muito próxima com o outro. Eu escolhi fazer estágio em arqueologia justamente porque já tinha um certo interesse com a história. Antropologia é uma área de estudo na área das ciências humanas que eu me encantei pelo trabalho com as pessoas. Desde muito pequena eu tinha bastante afinidade com o animal. Adorava ver bicho e minha mãe me incentivava bastante também. E não sei, foi uma coisa muito natural para mim, assim, não tinha uma segunda opção. Acho que desde que eu tinha seis, sete anos de idade que eu falo que ia ser veterinária. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.